Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo mais um GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, deixa aquele like pesado, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano, que isso é muito importante, beleza? Isso influencia demais, mano. O número de inscritos parece que não, mas influencia muito na nossa vida de youtuber, beleza? Isso é o nosso trabalho, então por isso que a gente pede. Então se inscreva aí se você ainda não for inscrito, mano, que isso é muito importante. E o likezão, né? O likezão sempre me fortalece. Se a Vida do Crime tá aí, mano, a história tá cada vez melhor. Se você tá acompanhando desde o primeiro episódio, você tá vendo que a história tá cada vez melhor. Então, mano, continue aí deixando o likezão ajudando a série, beleza? E compartilhando pros amigos que ainda não conhecem o canal, pode crer? O canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá. Se inscreva lá também pra dar aquela fortalecida que eles também trazem esse tipo de conteúdo. E é isso aí, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e bora pro vídeo. Caraca, mano, acabei de dar uns pegos ali na da Lene ali dentro da padoca, viado. Se o pai dela ver, vai ficar só o veneno. Caraca, na moral, na moral, viado. Olha isso aqui, mano. Essa XRE tá muito monstra, viado. Na moral, meti o assalto certo, tá? Meti o assalto certo, tá? Muito monstra, mano. Tá top demais, velho. Só tá uma arranhadinha ali porque eu caí, né, viado? Caí lá. Caí não, os caras me derrubaram nos bandidos velhos aí, mano. Esbarrei com uns caras, mano. Os caras mais estranhos. O choro aqui tá puxando o grau aqui, mano. Será que eu consigo puxar no grau? Ó, ó, ó. Eita, mano. Aqui é do grau. Olha isso aí. Iê. Iê, bandidagem. Iê, bandidagem. Iê, bandidagem. Cês tão no grau aí, né, viado? Suça. Aê, o que cês tão arrumando aí, mano? Só na contenção mesmo? Só na contenção, mano. Só aqui, tá ligado. Caralho, marmita. Comprou uma roupinha nova, até que enfim. Até que enfim, né? Só andava com aquela jaqueta preta lá, mano. Eu também troquei a roupinha aqui, mano. Eu troquei a roupinha aqui. Eu ouvi, tá até mais cheiroso que isso aí em cliques. Tchuan tchu, viado. Tchuan tchu, viado. Tchuan tchu mesmo, tá ligado? Tchuan tchu mesmo. Ah, man. Isso que é foda, né, man? Deixa eu falar. Aquela Darlene lá. É, pô. Cê não fortalece mais, pô. Cê não sai daquela pequena. Ô, doidão. O que que tem a Darlene, viado? Tô pegando a menina. Cês querem que eu faça o quê? Que eu fique aqui com vocês? Lógico, né? Pra fortalecer aqui, eu vou ver. Tá doido, viado. Não, eu tô lá, viado. Eu tô lá na contenção lá também, na padoca lá, mano. Eu fico ali na padoca ali, tá ligado? Só dizói quem entra e quem sai na favela. O patrão pegou cê e raspasse o cabelo. Eu não quero me chorar, né? O patrão, cê tá ligado que agora a gente tem vantagem com o patrão, né, velho? Nós só vamos ver o cara, parceiro. Eu sei, eu sei. Na moral, na moral, mano. Tá de boa, tá de boa. Oi? Qual a boa pra nós aí? Qual a movimentação aí, entendeu? Qual a caminhada de hoje? Tá mó frio, viado. Tô com esse moletom aqui, tá ligado? Tá mó frio. Olha só, mano. Olha a neblina, olha a neblina. Tô peladinho, tô peladinho. Olha aí, e essa moto, mano, aí, velho? Ah, meti o assalto, viado. Meti o assalto. Tava lá embaixo, lá na casa do caramba, viado. Onde o marmita me deixou lá, por causa do negócio lá. Aí eu falei, ah, velho, não vou voltar a pé, não. Nem vou pedir o Uber, não. Vou meter um assalto, uma fita aí. Esse cara passou com a moto, já meti o assalto logo, tá ligado, velho? Polícia passa, pega o cê, mano. Por quê? Ah, sei lá, né? Tá mó zoado essa moto. Tá mó zoado? É porque, tipo assim, se você passar aí na blitz aí, tá com essa cor aí, ó. Os caras já te levam preso, tá ligado? Você tem que ir lá trocar a cor dessa moto aí, parceiro. Tá com esse arranhadão aqui, ó. Eu nem sei quem troca, viado. Nem sei quem troca a cor de moto, não. O formigão, o brigadeirão. O brigadeirão, velho. Quem é brigadeirão, viado? É o gorpetão, o grandão, o negão gordão. Você tem que ver, dá até medo. E onde ele tá, viado, o brigadeirão? Rapaz, quer ir lá? Tá ali, mano. Quer ir ali? Vamos ali na resposta. Vamos lá, vamos lá. Mas aqui, ô Marmito, deixa eu te dar o papo aqui antes de ir, viado. Hã? Sabe aquele cara lá, viado, que a gente fez o assalto do carro forte lá pra ele? Sei, sei. Pois é, mano. Aquele cara lá... Pagou ainda? Aquele cara não pagou ainda, viado. Eu fui lá. Ah, não. Eu voltei lá. Eu falei que o irmão dele ia ter que pagar se ele não estivesse lá. Vai lá hoje. Não, calma aí, pô. Pô, mano. Deixa eu terminar de falar, viado. Vocês são tudo come cru. Aí. Não, né? Come cru. O negócio é o seguinte. O cara tá devendo dinheiro. Fui lá, viado, ontem. Falei que se ele não estivesse lá, o irmão dele ia ter que pagar. O irmão dele ficou abusando comigo, viado. Dei três tiros na cara, viado. Três tiros na cara, viado. Matou. O irmão dele. Matei. Na hora que ele chegar lá, viado, na lojinha dele, ele vai ver o irmão dele morto lá. Ele vai pensar duas vezes antes de deixar pagar a gente, viado. Você vai ver. Escuta o que eu tô te dizendo. Tá pensando que a gente é trouxa, viado. Tá pensando que a gente é trouxa, tá doido. Tá devendo ter que pagar, parceiro. Só isso. Tá ligado? Só isso, mano. Não tem outra conversa. Vai, eu vou seguir vocês aí, mano. Nesse tal de brigadeirão aí. Caraca, mano. Brigadeirão. Nunca ouvi falar desse cara, viado. Vai deixar o carro aí, quer ver? Deixou não. Deixou não. Não, ela tá prendendo, tá prendendo. Dona Maria tá prendendo, viado. Também raspeu o cabelo dela. Tá doido? Pra onde esse cara vai lá? É pra onde, viado? É pra onde? Vai cá, doido. Mano, cuidado aí, mano. Tá muita neblina aí. Você bateu em um carro aí, tá ligado? É só errento aí, ó. Vai indo. Ah, é aqui? É onde fica aqui? É, é aí. Onde nós ficamos aqui? Isso, rapaz. Nossa, tá tirando, viado. Que isso não fala logo, viado. Pô, fala que tá lá. Tá lá no cafofo lá, mano. Tá lá no cafofo lá. Só isso, mano. Olha lá, o tamanho do negão. Cadê ele? Ali, ó. Você nem vê. Tão camuflado que ele tá ali. Brigadeirão? É, ó o gato aí dele. Ai, gato. Ué, brigadeirão. Beleza aí, viado? Fala comigo. Qual é, viado? Fiquei sabendo que você pinta a moto aí, que você troca a cor de moto aí, mano. É você mesmo. Olha lá abaixo, olha lá abaixo. Tá maluco? Qual é, brigadeirão? Aqui é nóis, tá ligado? Aqui é tudo nosso, velho. Olha aí, não me empurra não, doido. Cheguei, cheguei, brigadeirão. Cheguei, cheguei, cheguei. Rapidinho, só te mostrar aqui. Mercadoria. Só te mostrar a mercadoria aqui, viado. Caralho, brigadeirão. É tudo estranho, mano. O cara tá todo... Todo meio... É grande, é grande. Aí, brigadeirão. Essa motinha aqui, viado. Ih, rapaz. Essa aqui é nova, hein. Essa aí é nova, brigadeirão. Essa aí é bicha bruta, mano. Tá ligado? Aí, tipo assim, quero trocar a cor dela. Deixar ela, tipo, irreconhecível, né, viado? É porque assaltei, né, viado? A moto é roubada, então tem que despistar aí. Assaltou? É, brigadeirão. Se nós moramos na favela, você acha que a gente faz o quê, mano? Que a gente dá flor pra velhinhas? Descata usando drogas isso, que é brigadeiro. Não é possível. Você voltou pro pódio de novo, brigadeiro? Ih, rapaz. Fala baixo. Meu irmão, meu irmão. Para de falar essas coisas aí, mano. Pô, foi mal aí, mano. Coitado do brigadeiro. Acho que ele colocou ela aqui, couro. Ah, não sei, mano. O pretão acho que ficaria do crime. Não ficaria, não, viado? Que pretão. O pretão ficaria do crime, viado. Que vermelho, velho. Dá pra minha cara de vermelho, viado. É, gostou. Azulão, azulão. O pretão ia ficar pesado, hein? O pretão ia ficar só o foguete, pai. Ia ficar do crime, viado, não? Ia ficar vida do crime, senhor. Aí, aí, na moral, brigadeirão. Chega aqui. Vim tela, então, de preta todinha, viado. Todinha, do crime mesmo. Coloca um xenonzão, tá ligado? Vou passar meu braço aqui, ó. Se ficar maneiro, você pinta dessa coisa. Demorou, demorou. Você pinta ela aí, então. Depois eu busco ela aí? É. Pode crer, velho. Pode crer, mano. Cadê? Deixa eu pegar essa... Deixa eu ir no toque aí, velho. Dessa parada aí. Deixa eu ir no toque aí, velho. Boa, velho. Eita, rapaz! Vai, vai, vai. Entra aí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, mano. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Nossa, só esse cara. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Coé, brigadeirão. Ô, brigadeirão. Ô, brigadeirão. Vai lá, mano. Oxe. Esse brigadeiro é doente. Caralho, mano. O cara saiu derrubando a cerca toda aí, viado. Quem é esse cara, viado? Esse cara é doido, é louco, é? Eu tô falando que ele tá voltando pro corte. Aí, viado. Ó, segura então. Aqui, agora eu tô aprendendo. Se nós cair, eu vou matar você. Eu tô aprendendo com os moleque. Eu tô aprendendo com os moleque, ó. Ó, 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 ó. Ó, controla no freio, ó. Tô aprendendo com o Carlinho. Carlinho, Carlinho, Carlinho. Manja do grau, viado. Aqui, ó, 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 ó. Tô manjando no freio, viado. Quem? Meu pai. Ah, para, para. Seu pai nem sabe empinar, viado. Aí, ó, aí, ó. Meu pai morreu. Entrando na pista aí, ó. Entrando na pista no grau. Nossa, cortando de giro. Nossa senhora, mano. Tô manjando do bagulho, viado. Tô manjando. Ó, o Deus. Aí, viado. Na moral, encosta na favela aqui. Encosta na favela aqui, que eu tenho que dar um papo pra vocês aí. Federal, viado. Chega mais, chega mais. Ô, Narcola, Narcola. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Vou ficar aqui assim, mano. Porque aqui é federal, mano. Chega aqui assim. Eita, doidão. Calma aí, viado. Tá com pressa aí mesmo, hein, parceiro. O cara tá acelerado, os caras aí. Não, o cara tá acelerado. Tá acelerado tão, esse cara. Esse bicho é louco, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Na moral. Aí, ó. Deixa eu dar uma ideia pra vocês aqui, mano. Fica aqui. Chega aqui, ó. Chega aqui. Chega aqui no murinho aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Chega aqui, chega aqui, mano. Chega aqui, mano. Chega aqui. Cadê o mamito? Cadê o mamito? Qual é o mamito? Tá tirando, viado? Cuidou uma bichada. Fala com vocês aí, mano. Tava afim de dar um molezão hoje, tá ligado? Sei lá, ir na pracinha do outro bairro. Vou pro bairro, vou pro bairro, viado. Na pracinha do outro bairro, viado. Na pracinha do outro bairro. Tá ligado? Quer o quê? Fumar, hein? Tem que fazer um trampo ali. Seu primo aí, seu primo aí. Que trampo, viado. Rapaz, o trampo é pesado, mano. Você não vai acreditar o que aconteceu? O que aconteceu, viado? Fala pra nós, desenrola a cara, meu. Mano, vou até chegar perto aqui, velho. Que eu não gosto de ficar falando pro pessoal ouvir, não. Tá ligado? Só entre nós três aqui. Eu que faço. Puxa aí. Mano, o cara passou minha mulher lá, tá ligado? Assaltou ela, queria fazer maldades com ela. Você acredita? Tá doido, viado. Sem maldade, mano. Aí você tá querendo passar esse cara? Lógico, mano. Eu não aceito uma dúvida. É, tá aí, ó, viado. Essa parada aí, namorão, viado. Imagina se fosse minha mãe. Imagina se fosse sua mãe, ô. Imagina se fosse sua esposa aí, ô, marmigo. Eu ia matar esse cara. Namorão, quem é esse cara, viado? Vamo lá, nós vamos te ajudar, viado. Quem é esse cara aí? Nós vamos lá, nós vamos te ajudar lá, viado. Marmigo, é pra depressão, velho. Você acredita? Cadê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, viado. Vamo passar esse cara. Vamo lá, vamo lá. Calma, calma, calma. Calma, calma. É esse, irmão. Ah, bota o fé, então. Mas chama a nós, velho. Chama a nós que covarde assim é os caras que eu mais gosto de estar ligado, né, marmigo? Tá ligado, né? De clicar, né? De clicar os comentários. Demola então, viado. Nós deixa pra ir na pracinha do outro bairro depois de a gente fazer essa missão aí. Pode crer? Mas o que você quer arrumar aí? Pracinha do outro bairro aí, duro? Ufa, mano. Pracinha do outro bairro tem as novinhas, viado. Tá ligado? É. Então eu vou lá em casa lá, viado. Vou ver se eu tiro um cutilo aí. Que isso? Não vai pra essa parada. Vou pra ali, mano. Pulei o mundo aqui, velho. Colei, doidão. Ô. Cola, ô, viadinho. Oi. Costa na parede. Costa aí, cara. Ai, meu Deus. Ai, você tá na favela, viado. Você tá na favela. Tá pensando que é só chegar aqui e acabou, viado? Tá pensando que é só chegar aqui. Não, não. É que me falaram. Calma aí, viado. Calma aí, não preciso bater. Calma aí. Fala aí. É que me falaram. Quem pula a cerca, cadir. E quem pula a muro, ahn. Então eu vou pro meu barraco ali. Brota, moleque. Qual foi, viado? Qual foi, marmita? Tá doido, mano. Esse cara é... Marmita gosta da fruta, viado. Olha lá. Aí, já, já, nós se tromba. Eu gosto de tudo, rapaz. Não tem tempo ruim, não. É, mano. Que chato de nós tomar uma ali. Caralho, viado. Sabia que marmita gostava do elefante, não. Sabia não? Não. Sabia que marmita gostava do elefantezinho, não, viado. Faltar as vezes. Já derrolei a coelha assim, mano. Tá doido? Você gosta também? Não. Precisa de zoar, né? Qual é, marmita? Marquei com ele pra ir mais tarde. Caralho, marmita. Sabia disso, não, viado. O ódio veio comigo. Ai, mamita. Namorão, tudo que namorão, viado. Namorão. Tem preconceito, não, tá ligado? Mas não sabia, não, viado. Fiquei de bobeira agora, tá ligado? Ai. Que chiste aí, né, meu, não? Não é essa, mano? Que isso? Tá cheio de doido hoje. Qual que é a perda, pai? Não, eu vou lá tirar um cochilo que tá um friozinho danado. Vou lá tirar um cochilo, mano. Na hora que for fazer a fita do cara lá, me chame, velho. Não vai sem mim, não, hein? Não, demorou, demorou. Até lá, eu acho que o Brigadeirão já terminou a minha moto já, mano. Já, já. Só vou ali buscar um Tsunar Blaze, se é que você me entende. Pode crer, velho, pode crer. Vou dormir aqui, vou dormir aqui. Valeu, velho. Dá um grito aqui na hora que for, hein, viado. Na moral. Morou. Ai, viado. Carai, viado. Na moral, mano, eu dormi pra caramba, viado. Os caras nem me chamaram aqui, ó. Acho que não vai ter nada, não. Ai, esse cigarro aqui tá fraco, mano. Tá fraco. Pensa num negocinho fraco, mano. Colocaram barata aqui dentro, mano, pra fumar, tá doido, ó. Caralho, maior palha esse negócio aqui, mano. Caralho. Os caras, os caras... Eita, mano, que diabo é isso? Eita, tá morrendo ali fora, mano. Deixa eu ir lá ver. Qual foi, doido? Tá gritando aí, tá morrendo? Ué, não entende. Ixi, tu é fã também, hein? Não. Aí. Caraca, ficou luxo. Ó, até o xenozão cê botou? Até o xenozão cê botou? Aham. Caraca, ficou luxo, pretona, hein, mano. Ó, ficou luxo, hein? Ficou luxo. Ficou luxo, mano. O bagulho tá doido, hein? Tá doido, tá doido. Valeu aí, brigadeirão. Tamo junto aí. Deus te pague, viu, mano? Deus te pague. Dá meu pagamento, tá maluco? Não sei que pagamento, viado. Pagamento é moral na favela aí, mano. Cê acha que todo mundo tem moral na favela? Ah, mano, cês tão tudo assim no bagulho, né? Não, não. Depois aí, depois qualquer coisa eu te pago lá, velho. Eu pago um x tudo lá pra cê lá. Pô, velho, gostei, mano. Eu tô chorando, mano. O que cê tá aqui, mano? Eita, mano. O cara ficou triste mesmo. Depois eu te pago lá, viado. Pode crer? Deus te pague. Ixi, o cara, a boca ficou triste mesmo. Ela foi embora tristinho, mano. Tristinho, tristinho. Ah, mano. Cadê esses caras, mano? Eles falaram que ia lá fazer a missão lá e sumiram, viado. Tem uma moto vindo lá, ó. Caraca, tudo apagado, ó. Qual foi? Qual foi? Perdeu. Vocês vão lá, vocês vão lá, viado? Para de apontar esse bagulho pra mim, viado. Vocês vão lá, vocês vão lá? Agora? Vamos lá, mula o cara lá. Arruma uma arma dessa aí também, né, viado? Pega a minha aqui, ó. Pode crer, deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Beleza, beleza, beleza. Valeu. Cadê? Eu vou seguir vocês então. Vou seguir vocês então, mano. Aí, XRZona, ficou bolada, ficou não? Ficou do crime, ficou não? Ficou picadilha. Ficou do crime, viado. Bora lá, bora lá, que eu vou seguir vocês, bora que eu vou seguir vocês, viado. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, é ele que sabe o caminho, esse doido aí, ó. Eita, mano, vocês estão tudo confusos aí, mano. Vambora, vambora. Aranha, ô mamido, cuidado aí, mano. Tô tranquilo, doido. Tem que puxar para a gente. Ei, rapaz. Pocando a seca da dona Maria ali, mano. Aí, ó. Ninguém manda parar o carro lá, né, velho? Olha o doidão aí. Vambora, vambora, acelera, velho. Acelera, acelera, que é nóis. Puxa no grau, puxa no grau, puxa no grau, mano. Ô, viado, calma aí, calma aí, mano. Calma aí, já tá de noitão já, viado. Calma, pô, tamo chegando, né. Aí, se liga a caminhada. Não, tamo chegando, tamo chegando, viado. Tá doido, aqui é quebrada dos outros, viado. Acosta aqui, acosta aqui. Dá nada, dá nada, velho. Tá doido, vai encostar as motos aqui, viado. É, aqui mesmo. Deixa eu apagar esse farol aqui, mano. Ô, Duque. O que que foi, Duque? Tá caralho aí? Deixa eu pegar a peça aqui. Essa dozizinha aqui é da hora, hein, mano. Essa dozizinha aqui, hein. Minha peça aqui, ó. Cadê a dozizinha que você tava lá, Amito, hã? Guardei no banco da moto. Cadê? Vamos lá, vamos lá passar esse cara aí, mano. Isso aqui é quebrado dos outros, hein, mano. Toma cuidado aí pra não aparecer mais pessoas aí. Pega aqui no silêncio aqui, ó. Guarda a peça. Cadê você, cadê você? Vou guardar aqui, né? Nas minhas costas aqui. Então vem, então vem, mano. Então vem, então vem. Cadê, cadê, cadê tu? Cadê tu? Vem, mano. Vambora, vambora. Caraca, tá cheio de gente aí, mano. Será que esses caras são bandidos? Guarda a peça, guarda a peça, velho. Guarda a peça pra os caras não verem, velho. Então vai, vai. Adianta os passos, velho. Adianta os passos porque a gente tá marcando muito aqui, velho. A gente tá marcando muito aqui. Aí, tem os mano olhando torto ali, hein. Tá olhando, velho. Tá olhando torto, velho. Não quero trocar tiro com muita gente, não. A gente só veio resolver a parada com o cara mesmo, não é não? É, é isso aí, mano. Então vai, velho. Então vai, então vai. Ô, Marmito, você tá retardado? Você tá com problema aí, mano? De cabeça? Ué, por quê? Porque você tá correndo com o braço cruzado, mano. Quer chamar atenção, coloca uma melancia no pescoço aí, parceiro, hein. Os caras moram tudo aqui, ó. Tá vendo? Essas casinhas aqui da direita. Mano, já tô com a dozezinha aqui, mano. Já tô com a dozezinha aqui. Parece uma boa, velho. Ah, mano, isso aí, isso aí, isso aí. Vamos sacar do revólver, então. Saca aí, saca aí. Aqui tá mais vazio, aqui. Vamos ali no cantinho ali pra me te mostrar. Não, não, que cantinho, viado? Tá doido? Eu não conheço fiada, mano. Olha o carro dele aqui, ó. Esse amarelo aí? É. Então ele deve estar por aqui, viado. Vai entrar nessa ideia já. Caralho, viado, você tirou esse frio de onde? Ô, Marmito, calma. Como é, então? Olha ali. Aquele lock ali? É aquele doidão ali? É aquele doidão ali? É ali mesmo. Já chega matando já, mano. Não, não, não. Qual é, doidão? Qual é, viado? Baixar, mano. Qual foi? Baixar, mano, caralho, doidão. Ô, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Tu me conhece, rapá? Aê, deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Fala baixo. Fala baixo, tá na minha área. Meu irmão, cala a boca, doidão. Cala a boca. Você tá vendo a arma apontada pra sua cara? Não tem medo de morrer, não? Você vai entrar nessa ideia aí, pai. Tá me insultando aí, meu parceiro. Aê, doidão, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo esse cara aqui, viado? Tá vendo esse cara aqui? Meu irmão, o negócio é o seguinte. Esse cara aqui, viado, você assaltou a mulher dele, viado. Você é anóia? Traficante de crack? Eu? Você assaltou a mulher dele, tentou fazer maldade ainda e a gente veio cobrar, viado. Tente com quebrada, irmão. Tente com quebrada. Não te interessa não, palhaço. Você é polícia pra ficar me interrogando? O que é isso aí, viado? Se tu vem na minha área e gritar comigo... Aê, na moral, na moral, esse cara tá abusado demais, mano. Faça as honras aí, viado. Pode passar, pode passar, viado. Pode passar, pode passar, viado. Toma, na lata logo pra ficar garoto. Toma na lata pra ficar garoto. Vem, galera. Vem, vem, vem. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu tô escutando, tô escutando os caras. Eita, mano. Calma aí, calma aí, mano. É polícia, mano. Não atira, não. Tem gente aqui, mano. É que os caras aqui, viado. É que os caras aqui, ó. É que os caras aqui, ó. Caraca, doidão. Na moral, tô de 12, mano. Vai ser brabo agora, mano. Pode atirar a mulher também? Caraca, mano. Na moral, na moral, viado. Pera aí, pera aí, pera aí, mano. Pera aí. Meu irmão, na moral, isso aqui tá lotado de bandido, viado. É que os caras aqui, mano. É que os caras aqui, ó. Olha os caras aqui, viado. Puta que pariu. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser o sair daqui, mano. Tô falando pra tu. Vai ser o sair daqui, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu não sabia que ia dar essa merda aí, não, viado. Tá aí, gente, aqui pra caramba. Como que vamos, como que vamos. Pegar a minha desse cara aqui no chão. Pega aí, pega aí, pega aí, viado. Pega aí. Olha o doidão aqui, ó. Tomando as costas pra ficar garoto, mano. Caraca, mano. Na moral, cheio de gente aqui, viado. Eu não sabia que esse cara era, era, era de, era de gangue, não, viado. O que você não falou? Deixa a quebrada aqui, mano. Toma, 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 toma. Na moral, viado. Aí, fica aí, fica aí, fica aí, que eu vou lá por trás lá, mano. Vou lá por trás lá, vou pegar esses caras aí, mano. Eita, olha os caras. Toma, na lata logo pra ficar garoto. Eita, mano. Toma. Pra ficar garoto, mano. Caraca, olha os caras aqui, mano. Olha os caras aqui. Toma. Caraca, essa doze aqui é uma só, viado. Essa doze aqui é uma só, mano. Olha os caras aqui, os caras aqui. Me ajudei, viado, me ajudei, viado. Me ajudei. Toma. Caraca, doidão. Limpei aqui, limpei aqui, mano. Limpei aqui. Deve ter outra área, deve ter outra área. Não sei, mano, mas é melhor a gente ir embora, viado. Eita, mano, tô escutando. Tira lá pra baixo, lá, viado. Também, tudo. Deixa aqui, essa roca aqui. Eita, mano, os caras tão vindo ali, viado. Opa. Aqui, 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 aqui. Chegue, 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 chegue. Chegue, 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 chegue. Acho que tem uns caras aqui, mano. Acho que eu tô escutando aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, os caras aqui, mano. Nossa, tomou na lata. Toma. Cuidado aí, tem uns caras descendo na correria aí, ó. Nas costas, nas costas. E acabou, que acabou, mano. Tem nas costas também? Tem. Cadê, cadê, cadê? Aqui, 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 os caras aqui, ó. Vem, 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 vem. Acho que são só esses, acho que são só esses, mano. A gente já limpou aquela área de cima, agora tem essa área aqui. Cheguei, 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 cheguei. Toma, toma nas costas aí pra ficar garoto. Acabou minha bala. Acho que acabou, acho que acabou. Eita, tem mais outro. Eita, cara, na minha lata aqui, mano. Cara, na minha frente. Aí, mano, acabou minha bala. Acabou sua bala, então corre lá pra moto, viado. Senão você vai morrer. Corre pra moto, você vai morrer, viado. Agora aqui, viado. Me ajuda aqui. Já era. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, mano. Só tem aquele lá de baixo, lá, mano. Mata aquele lá, mata aquele lá. Só falta ele lá, ó. Essa arma aqui não chega lá, não, viado. Aí, vamos. Vambora, vambora, vambora. Vamos meter o pé, viado. Vamos meter o pé que isso aqui já deu o que tinha que dar, viado. Na moral. Caraca, que loucura, doidão. Deixa eu falar com você, mano. Dá ideia. Pô, vale fortalecer aí, mano. Ajudou demais. Tamo junto, viado. Esses caras covardes assim tem que tomar na lata mesmo. Vambora, vambora. Vamos voltar pra nossa favela. Vamos voltar pra nossa favela, viado. Caralho, viado. Na moral, que isso, velho. O bagulho foi louco ali, tá, mano? Foi louco, mano. Foi louco. Agora vamos voltar pra favela, mano, aqui. Pelo menos a gente tá vivo ainda, né? Pelo menos a gente tá vivo ainda, né?